E o técnico Ramon Dias que pode utilizar zagueiro, dar uma chance para zagueiro na partida contra o Palmeiras neste domingo. Fluminense que também tem sinal de alerta ligado para a importante competição da Libertadores da América. O técnico Jorge Sampaoli pode usar trunfo para a partida deste sábado contra o Internacional. E o comentarista e jogador do Corinthians, Van Peta, que enfatizou que o Botafogo tem uma grande ameaça para seguir líder na competição do Campeonato Brasileiro. Fala, galera! Sejam bem-vindos aqui ao canal BTB Esportes, o seu canal de futebol. Estamos chegando na tarde deste sábado, trazendo para você esse plantão de notícias e informações de tudo o que está acontecendo no futebol especial, o futebol carioca, trazer para você esse resumão também do Brasileirão. Peço humildemente que você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, é gratuito, você pode inscrever. Ativar o sino das notificações na opção todos para que sempre que acontecer uma novidade, um plantão, você vai ser notificado e atualizado. Mas, meu, muito obrigado a você que chegou até aqui e é inscrito no canal. Chegamos à marca, passamos à marca de 30 mil inscritos. Estamos aí na meta de alcançar a marca de 35 mil. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. Também o seu like, ele é importante para que o YouTube venha entender que o nosso canal é relevante para o futebol. E sem delongas, mais delongas, vamos ao importante, que são as notícias, a informação. Vamos falar primeiramente aqui do Vasco, Clube de Regatas, Vasco da Gama. E o assunto que ganhou os holofotes na manhã deste sábado foi que o técnico Ramon Dias, ele deve utilizar ali, improvisado, o zagueiro Manu Capasso no lugar de Léo Pelé, que está fora da partida contra o Palmeiras neste domingo no Allianz Parque. O Manu Capasso, que teve a última participação na derrota contra o Corinthians lá em Taquera por 3x1, deve ser utilizado, deve ganhar uma nova chance com o técnico Ramon Dias. Agora, informação, é que o zagueiro deve atuar pelo lado esquerdo, posição que se destacou pelo Atlético Tucumã. Quero saber aí, galera, Vascaína, torcida Vascaína que está aqui em peso no nosso canal, a sua opinião sobre Ramon Dias dar essa chance para Manu Capasso no lugar de Léo Pelé. E para concluir aqui a informação sobre o Vasco, galera, o Vasco está finalizando, se preparando para essa importante partida contra o Palmeiras neste domingo. A equipe, o Vasco, precisa somar esses três pontos para se manter respirando na tabela do Campeonato Brasileiro e sair desta zona, a zona da confusão, a zona do rebaixamento. Até trouxemos essa informação ontem que a meta dos bastidores do Vasco não é apenas permanecer na Série A, mas a meta é ir além, alcançar uma classificação para a Sul-Americana e depois, com uma chegada de reforços como o Palier, o Rossi, o Paulinho, que vem tendo um bom desempenho, uma boa performance nos últimos jogos até contra o Atlético Mineiro, essa esperança aumentou. Por isso, fica aqui também toda boa sorte para o Vasco que está nessa luta para sair da zona do rebaixamento, da zona da confusão. E outro assunto, trazendo aqui outro assunto para você, rapaziada, em relação ao Fluminense, ao fusão time tricolor carioca, que tem também um sinal de alerta ligado, mas esse sinal de alerta já é na Copa Libertadores da América, o Fluminense que teve uma importante vitória na última quarta-feira, aliás, na última quinta-feira, contra a Olímpia do Paraguai, por 2 a 0, com gols de John Kennedy e gols de Germancano. É uma importante vitória, o time abriu ali essa vantagem, e o Fluminense mantém os pés no chão contra a Olímpia e prega atenção para não repetir erros no Paraguai. Você vai entender melhor. A preocupação tem o motivo que o tricolor já foi eliminado duas vezes por abrir o placar com a mesma vantagem em uma eliminatória. Ano passado, na pré-Libertadores, no ensino de 3 a 1 no Maracanã, empatou no agregado lá no Defensores de Uchac contra a Olímpia e foi eliminado nos pênaltis. Por isso vale esse sinal de alerta, o Fluminense entrar ligado. O jogo foi muito intenso na partida contra a Olímpia. O Fluminense teve muitas chances até de abrir uma larga vantagem contra a Olímpia. Mas até o técnico Fernando Diniz, ele enfatizou na coletiva, que lá o time do Olímpia joga muito diferente. Vai jogar muito diferente. Tem ali o apoio da sua torcida. O Defensores de Uchac torna-se ali um caldeirão, um alçapão. Ele eliminou o Flamengo nas oitavas de final. Então o Fluminense tem que entrar muito ligado. Não pode cair nessa. Até o Francisco Arsena, o técnico do Olímpia, ele elogiou muito. Falou que o Fluminense joga o futebol mais bonito do Brasil. Só que tem que ir realmente ligado. Tem que ir com os pés no chão para alcançar a vaga nas quartas de final. Porque nós da equipe do Canal BTB, em caso de classificação do Fluminense, nós vamos estar ali fazendo aquela cobertura, como fizemos na quinta-feira, na chegada do ônibus, aquele pré-jogo. Foi muito bom, agradeço demais ao torcedor que esteve com a gente nessa cobertura de pré-jogo. Mas fica aí o sinal de alerta ligado para o Fluminense. Agora, galera, trazendo, mudando aqui de assunto, vamos falar também do glorioso do Botafogo, que está aí nessa ascensão, líder isolado do Campeonato Brasileiro. Está aí nesse caso de amor, nessa lua de mel com a sua torcida. Inclusive, vamos estar nesse domingo cobrindo ali o pré-jogo, a chegada do ônibus, zona mista coletiva, nessa partida importante do Campeonato Brasileiro contra o Bahia, no estádio Nilton Santos. Mas houve um comentário, o Van Peta, na Jovem Pan, hoje ele é jornalista e comentarista da Jovem Pan, ele enfatizou que o Palmeiras pode ser uma grande ameaça para o Botafogo nesse campeonato brasileiro. Torcedor do Botafogo, quero saber aqui a sua opinião em relação a isso. Você acha que, de fato, o Palmeiras, ele que conseguiu uma larga vantagem contra o Deportivo Pereira na Libertadores por 4x0, agora no último meio de semana, e vai amanhã nessa partida contra o Vasco. Veio descansado, acho que os jogadores conseguiram chegar a tempo para a partida mais descansado, e o Van Peta até disse que o técnico Abel Ferreira vai colocar a cavalaria, vai com força máxima contra o Vasco nessa partida de amanhã. E o Palmeiras, seguindo bem na Libertadores, pode ser ali uma ameaça para o Botafogo. Ele que é ex-jogador do Corinthians, e falou que o Palmeiras pode ser ali uma ameaça para o Botafogo. Quero saber a opinião, tanto dos torcedores do Botafogo como da galera em geral. Quem você acha? Qual time você acha que pode ser essa ameaça na tabela do Brasileirão no decorrer do campeonato? Já estamos aí na 21ª rodada, 2º jogo do retorno do campeonato. O Botafogo vem com 11 pontos na frente dos demais. E como ele diz, como a galera está dizendo aí, segue o vice-líder, porque o líder já embalou. Será que é assim? Vamos aguardar os próximos capítulos. E tem muita novidade aqui para a galera no canal BTB. E para concluir, galera, aqui o nosso vídeo de hoje, até para não se estender, mas agradecer demais a sua participação aqui nos comentários, o seu like, a sua inscrição. Vamos concluir falando do Flamengo, porque o Jorge, o técnico Jorge Sampaoli, ele pode usar uma carta na manga, um trunfo, para essa partida de hoje contra o Internacional. na ausência do Gerson, que foi amarelado na última partida, a informação é o seguinte, Luiz Araújo ganha espaço no Flamengo e vira um trunfo, um atalho, para Sampaoli montar o ataque que já utilizou de outras formas, em outras vezes. A informação que veio pelo Globo Esporte na manhã deste sábado. Ele diz, se não montar nada, a informação, na pré-eleção, Luiz Araújo será titular pela terceira vez desde que chegou ao Flamengo. Em julho, mais a ascensão ao time principal se dá no momento em que tem sua maior sequência no clube. Participou dos últimos cinco jogos e foi bem nos quatro, em que deixou o banco contra o Olympia, que o Flamengo perdeu por 3x1, em São Paulo. Uma onde até sofreu o pênalti, no empate com o São Paulo, lá nos últimos minutos, que o Pedro converteu em gol, e na Grêmio 1x0, e o Curitiba 3x2. O técnico Jorge Sampaoli utilizou Luiz Araújo a oportunidade dele, que foi a contratação mais cara da janela do Flamengo, oportunidade dele agora deslanchar e, quem sabe, alcançar a titularidade nessa renovação que o Flamengo precisa ter no seu elenco. Quero saber também aqui a sua opinião e, claro, agradecer a você que ficou aqui até o final desse vídeo. Obrigado. Em caso de algum plantão, gente, vamos voltar com mais vídeos de notícias e informações, aquele giro de notícias. E esse domingo promete. Tem muita coisa para acontecer, tanto no jogo entre Palmeiras e Vasco, na New Orleans Pax, e também no jogo entre Botafogo e Bahia. No mais, obrigado. Tamo junto, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Vocês são feira demais. É nóis. Tchau. Tchau.